Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E rapaziada, eu vou começar esse vídeo como eu gosto de começar vídeos, vocês sabem. Fazendo uma pergunta, por que eu gosto de começar vídeo fazendo pergunta? Porque incentiva vocês participarem do vídeo, comentarem, deixarem like, deixarem dislike. E o que eu quero trazer aqui pra vocês é o seguinte. Qual foi o último jogo que deixou vocês bolados, assim, que chocou vocês? Que vocês ficaram assim, caralho, jura que foi isso? Eu fiquei pensando nisso, e o jogo que eu lembro, assim, que me deixou mais assustado pelo resultado, diferença de desempenho, certamente foi Bayern e Barcelona. Por que eu falei diferença de desempenho? Porque foi um 8x2, o Bayern de Munique meteu 8 gols no Barcelona, a diferença no papel, que não significa absolutamente nada, nada. Ah, mas os times não são tão diferentes no papel, o nível é bem parecido. Cara, no final das contas, isso já não importa. Mas, no papel era uma situação, em campo foi demonstrada outra, teve até aquela situação lá do Marcelo Beckler, que acertou que ia ser um jogo desequilibrado, mas acho que ninguém esperava o 8x2. Eu fui rever esse jogo outro dia, e a gente pode falar de questões técnicas, a gente pode falar de questões táticas, a gente pode falar de questões de personalidade ali, de poder mental, de capacidade, de jogar um jogo tão grande e lidar com adversidades. Mas o que eu quero trazer aqui, e que vai fazer um link com o atual momento do Atlético, tanto de mercado da bola, quanto de aspirantes, quanto de elenco atual, é em relação à parte física do Bayern. Em relação à parte física do Bayern. Até viralizou nas redes sociais, né? Essas páginas de futebol todas postaram como o Leon Goretzka ficou mais forte, como o Coutinho ficou mais forte, como o Alfonso Davies, como o Lewandowski. A evolução física do Bayern chama muito a atenção, e faz jogos que, na teoria, não são tão desnivelados, acabarem recebendo uma grande diferença em relação ao que acontece dentro de campo. Porque, como eu falei, no papel, Barcelona e Bayern estão ali. Mas o Bayern era um time de tanta imposição física, de tanta capacidade física, e a capacidade física não é ah, os jogadores vão correr mais. Capacidade física importa na transição, na capacidade de pressionar, na hora de desarmar, na hora de chegar na frente de um adversário, na hora de puxar um contra-ataque em bloco, na hora de até mesmo finalizar, sabe? Porque tinha alguns lances assim que eram constrangedores, cara. De jogadores como Nelson Semedo, que é um jogador bom, jogador da seleção portuguesa, disputando no corpo com o Alfonso Davies, o De Jong, que é um jogador aço, adoro o De Jong, disputando com o Goretzka, cara. Então era uma situação assim, muito doida, muito doida, que não tinha como comparar. A força física de um time era bem diferente do outro. E aí eu entro em outra teoria minha. O futebol, conforme ele foi evoluindo, e ele está em constante evolução, perdeu um pouquinho da questão da habilidade pela habilidade, tipo um talento bruto ali, pouco elaborado, e começou a ser estudado, começou a trazer a ciência para perto do futebol, e fatores físicos, fatores de desempenho olímpico mesmo, começaram a ser contabilizados. Direto a gente viu notícia. Nossa, um time tal está usando o treinamento que o Usain Bolt usa, sabe? Porque o futebol começa a ser mais estudado, começa a ser mais levado para o lado científico, algo que não era. O futebol era mais ou menos o talento natural, quem tem aptidão. Por isso que eu não consigo entender a galera que fala é só ver o cara pegar na bola para ver se ele é bom ou se ele é ruim. Não é assim, velho. Já foi assim, já foi assim, mas não é mais assim. Então acho que esse conceito um pouco deturpado da capacidade do cara a jogar futebol pode gerar algumas questões que mais vale um cara bem preparado fisicamente e que consegue participar de várias ações da partida do que um cara talentoso. E a gente tem muito essa discussão em relação ao Jadson, sabe? O Jadson é um cara que traz essa discussão em pauta para o Atlético. É um cara que provavelmente é o mais talentoso do grupo. O Jadson é um cara que, sim, seleção brasileira, campeão europeu, é uma história belíssima dentro do futebol brasileiro mesmo, campeão por São Paulo, campeão por Corinthians, sabe? Então é um cara que, porra, tem uma carreira foda. Mas é um cara que não tem capacidade de pressionar, é um cara que não tem capacidade de recompor, é um cara que não tem capacidade de fazer uma transição bem feita, de carregar uma bola. Aí a gente está vendo aí o Atlético tendo a possibilidade de contratar novamente o Tony Anderson. Você quer comparar, tecnicamente, o Tony Anderson com o Jadson? Não dá. Não dá. Menor chance. Não tem como a gente entrar nesse debate. Mas o Tony recompõe bem, recupera a bola no ataque, que pode gerar um perigo. É bom na pressão. É bom na transição. Consegue tirar o time da defesa com o ataque, conduzindo a bola. É um cara bom na hora de, enfim, de N fatores, de conseguir um desmarque, de chegar na frente de um adversário, até mesmo para finalizar, botar uma bola na frente e conseguir um, enfim, sabe? Um lance mais propício para oferecer perigo. Então, vocês estão vendo a diferença? O futebol vai mudando. O futebol vai mudando. O talento continua importantíssimo. Mas se ele não for acompanhado de uma boa composição física, composição física que, mesmo com 37, 38 anos, o Jadson pode alcançar fazendo uma boa pré-temporada, só para vocês não acharem que eu estou de implicância aqui, não vale a pena. E a gente fala tanto do nivelamento do futebol brasileiro de times que, pô, são muito semelhantes, mas acaba o jogo sendo decidido por detalhes. E eu fiquei pensando aqui, cara, 2021 tem tudo para ser um ano que o Atlético acaba se impondo mais fisicamente a algo que já vinha acontecendo na reta final da temporada. Porque no primeiro turno, naquela fase horrorosa do Atlético, cara, eu sentia que o Atlético não conseguia ganhar uma dividida. Não tinha imposição física, sabe? Os times como o Ceará, os times como o próprio Bragantino, que são times ali que disputavam com o Atlético. Cara, sério mesmo. O Ceará está tendo essa campanha, está tendo essa fase muito boa, muito pela questão física, cara. Olha, olha o time do Ceará. Luiz Otávio, Messias, Fabinho, Sobral, Vina, Kleber, aí chegou Jael, chegou Steve Mendoza, tinha o Léo Chou, tem o Charles, tem o Klaus, tá ligado? É tudo gente parra, táço. Aí foram contratar o Jorginho, não dá para entender, né? O Jorginho é outro, cara. Que, pô, tem a questão lá de comprometimento e tudo mais, mas se ele tivesse uma conjuntura física, eu acho que ele poderia ter um rendimento muito melhor no Atlético. Muito melhor mesmo. aí trazendo para esse elenco de 2021, quem são os jogadores que podem elevar esse patamar do Atlético? Que eu, pelo menos, eu concluo assim. Cara, pensando em defesa, o Thiago Eliano é um cara muito forte. O Thiago Eliano é um cara muito forte. Muita gente fala do Zé Ivaldo, mas é um cara de uma imposição boa, é um cara de uma imposição física boa, consegue ganhar no corpo, consegue ganhar no alto. O Abner é um cara alto, é um cara que consegue entrar em disputas, então bota o Abner. Kelvin eu não vejo tanto assim, Pedro Henrique eu não vejo tanto assim, o próprio Aguilar eu não vejo tanto assim, o Lucas Halter tem essa capacidade, se for promovido, o Luan Patrick um pouquinho menos, mas tem, o Edu é muito assim, é um cara de antecipação, um cara de tomar a frente na defesa adversária. E vamos para o meio campo. O Atlético tem bons meio campo, pistas nesse quesito. Richard, Cittadini, Eric, o próprio carinhãozinho, são jogadores que entram em disputas, assim, não ficam 100% para trás. Sabe? Óbvio, a gente não precisa ter um time de bodybuilder, não é isso aqui que eu estou pedindo, mas é um time equilibrado ao ponto de poder competir o suficientemente, tecnicamente e fisicamente. Sabe? A gente falou desses nomes, o Nicão é um cara super forte, o pivão, o pivô, pivão, o pivô do Nicão é um absurdo. Carlos Eduardo é um cara de uma capacidade física gigantesca. A gente viu como o Carlos Eduardo vem treinando aqui nessa pré-temporada, até correr em estrada o cara correu. Por exemplo, eu lembro de um jogo contra o Ceará, que eu acho que o Ceará é o time mais físico do Brasil, que o Luiz Otávio engoliu o Renato Kaiser, pô. Engoliu o Renato Kaiser. Por isso que a gente precisa de um atacante mais forte, de um atacante de mais imposição, pra ter esse duelo com os zagueiros mais fortes do futebol brasileiro. E basicamente todo time tem um zagueiro assim. Se você tiver uma zaga, por exemplo, que o Flamengo tá pensando aí de Rodrigo Caio e o Ilharão, em algum momento vai sofrer. Em algum momento vai sofrer. Aí pensando no time de aspirantes, pô, obviamente são jogadores... Eita, a porta bateu aqui. São jogadores mais fracos fisicamente, mais novos e tudo mais, mas tem boas peças ali. O Mingote é um cara de pura pressão. É uma pura capacidade física. A gente lembra do jogo contra o Fortaleza, como ele vai, consegue roubar a bola na pressão e gerar jogo a partir disso, que sai o primeiro gol do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Julimar é um cara super forte. Eu acho que isso pode fazer que o Julimar pule algumas concorrências ali. O Iago é um cara de uma imposição física interessante. Agora, trazendo pro meio campo, são jogadores mais frágeis. Sabe? Ramon, Cauã, João Pedro Moura, Matheus Anjos, o Denner, eu acho um cara de uma imposição física legal. Então, vejo o Atlético com capacidade de montar um time em vários momentos pra não perder ninguém no corpo, tá ligado? Não perde pra Ceará, não perde pra São Paulo, não perde pra Corinthians. Porque o Corinthians é outro time super físico. Super físico. pô, uma zaga de Jamerson Gil, Fagner na lateral, aí você tem no meio campo Xavier, Gabriel, sabe? Léo Natel, Mosquito, time super físico. o Jô, a gente vê o mercado do Atlético. Cara, Babi é um cara super físico. Mas quem? Não é um cara parrudão, mas é um cara alto, um cara que consegue disputar no corpo. o Tony Anderson, que a gente já citou, sabe? O próprio Ademir, Eu não tô falando que tem que ser um Leão Guretzka, mas eu tô falando que tem que ser um cara que consegue concorrer, consegue disputar, consegue pressionar, consegue participar de uma transição. Então, é isso. Os detalhes podem decidir o ano de 2021, que vai ser um ano muito complicado pro futebol. Vai ser um ano muito complicado mesmo, sabe? Então, qualquer detalhe que o Atlético tiver na frente, vai ser muito bem-vindo. E eu entro com vocês nessa discussão, que eu tenho certeza que a gente vai falar muito ao longo da temporada, beleza? Tamo junto, rapaziada.